Pra você que sempre quis aprender a desenhar, mas não nasceu com aquele dom mágico, o Peter do canal E-Nerd criou o curso Desenhando Animes. Nele você vai aprender módulos básicos de forma simples e direta, como desenhar como um profissional os seus personagens preferidos. O grande diferencial é que você vai desenhar todos os personagens que você mais gosta, e não apenas um. Se você quer aprender sobre esse curso, o link está aqui na descrição. O país de Uano permaneceu fechado por séculos, mas com o nascimento de um certo homem, os ventos parece que mudaram de direção e levaram nada menos do que o caos. Destruição e tristeza hoje assolam o país. Eoden era muito amado por seu povo, mas sua queda, orquestrada por Orochi e Kaido, acabou devastando sua terra natal. Orochi, já sabemos sobre a sua fome de poder, mas e Kaido? Qual o motivo o levou ao país de Uano? E ligando esses dois personagens, como Orochi conseguiu manter Kaido sob controle? Talvez Oda já tenha revelado e você não percebeu. Quer saber a razão pela qual Oden se tornou alvo de Kaido? Então se lê que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro ou Evandro Nero com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje trazendo um vídeo bem interessante, uma análise mais detalhada, pode nos revelar o porquê Kaido atacou o país de Uano e está diretamente ligado ao Oden, e mais ainda com o Orochi mantém essa fera sob controle. É um vídeo que acho que vai dar uma bagunçada na sua mente, vai confundir bastante. E eu espero que você se divirta. Óbvio, se você for novo no canal, aproveita para se inscrever, ativa o sininho para receber todas as notificações. E bora lá, descobrir o real motivo do ataque de Kaido ao país de Uano. Este vídeo vai ter leves spoilers do filme The One Piece. Estampa de coisa que todo mundo já deve saber, mas vale aí o aviso para os desprevenidos. Bom, discutindo com a galera do nosso grupo de apoiadores do canal sobre a última entrevista que o editor Deoda confirmou várias coisas interessantes como a romanização oficial da ilha Haftel, surgiu outra confirmação interessante que passou meio que despercebida, a que se pode chegar na última ilha ignorando roads poliglifes ou mesmo as escritas antigas. Sim, é possível fazer um caminho mais fácil para a última ilha, sem se aventurar em territórios como o Zou ou as Terras dos Imperadores. Dá para chegar a Haftel se utilizando apenas uma pose eterna, ou Eternal Pose, que funciona basicamente como um Log Pose normal. E registra as ondas magnéticas especiais de uma ilha dentro da Grand Line, permitindo que o usuário saiba qual caminho percorrer para chegar ao seu destino. Mas ao contrário de um Log Pose normal e comum que redefine todas as suas gravações em novas ilhas, um Eternal Pose sempre à ponta para a mesma ilha. Sim, exatamente, com uma agulha dá para completar a sua jornada de forma mais fácil. Felizmente, parece que esse item não vai aparecer na série original e somente no filme The Stampede. Porém, acredito que tenha uma outra forma de se chegar à última ilha. E esta forma, além de ser mais completa, é recheada de informações totalmente importantes. Inclusive, ela apareceu no último capítulo 962. Mas calma, não precisa pausar o vídeo e reler esse capítulo, porque eu vou revelar tudo aqui para vocês, é óbvio. Bom, no capítulo 962 foi revelado que Odin tinha um diário onde ele gravou as suas viagens. Algo do qual ele tratou basicamente como um diário de bordo. E dado que o Oda raramente coloca algo na série sem ter um propósito, eu acredito que esse diário de bordo tem um grande papel e um significado bem maior nesse arco do país. Deu ano. Porque se vocês se lembrarem, durante o arco do Barathe, Dom Krieg tinha um grande interesse no diário de Zef Perna Vermelha, que tinha passado um ano na Grand Line e marcou todas as suas aventuras nesse diário. E com base em como conhecemos o funcionamento da Grand Line, esse diário do Zef seria muito útil se você seguisse o caminho que o Zef fez. As informações são fundamentais na era da exploração. Bom, sabendo que tipo de ilha você encontraria na sua jornada, ou mesmo o tipo de clima, seria muito mais útil entender algo, por exemplo, quanto tempo demoraria para o seu Log Pose se atualizar para a próxima ilha. Seria uma forma interessante e mais fácil de se antecipar a diversos perigos. Porém, pegamos o próprio diário de Zef. Se Luffy o tivesse aceito naquele momento, poderia ter sido muito útil até certo ponto. O diário de Zef não levaria diretamente ao One Piece, mas poderia ajudar ele a navegar por uma boa quantidade da Grand Line. E é aqui, meus amigos, que começa a ficar muito interessante. Oden esteve na última ilha, ele esteve em Raftel. E sabendo que desde jovem, Oden sempre teve aquele espírito da Pirataí, o espírito aventureiro e encravado, ele torna tudo bem mais possível. Ele iniciou o seu diário na época em que as bainhas começaram a se juntar com ele. Muito jovem. E ele também fez parte da equipe de Gold Roger. Então ele pode ter anotado todas as suas experiências com os Piratas Roger durante a sua jornada para Raftel. Em outras palavras, pode ser que o diário de bordo de Oden poderia de fato ser um mapa para Raftel. E aqui nos liga fortemente a Kaido que pode estar procurando este diário. Por isso ele permaneceu em Wano nos últimos 20 anos. Apenas para refrescar a nossa memória, Kaido invadiu o país de Wano e matou Oden. Permitindo assim que ele assumisse todo o governo do país e também permitindo que Orochi se tornasse Shogun por 20 anos. A questão que fica é, por que Kaido invadiria o país de Wano? E a resposta pode ser mais simples do que imaginamos. Cada família da geração Kozuki, com exceção de Momonosuke, podia entender todos os idiomas detalhados nos poneglyphes. E assim, se Kaido conseguisse forçar Oden a se tornar o seu tradutor pessoal, ele estaria um passo à frente de todo mundo. E eu acredito que esse era o plano original de Kaido, porque ele já tinha um role de poliglife em suas mãos e queria saber o que estava escrito. Mas por razões óbvias, este plano nunca funcionou. Portanto, a questão permanece. Já que Oden morreu e ninguém sabia que Momonosuke ainda estava vivo nos últimos 20 anos, por que Kaido ainda permaneceria no país de Wano? Eu acredito que é porque Kaido de alguma forma tinha esta informação de que Oden tinha um diário de bordo, onde ele anotou todas as suas aventuras. E se Kaido tivesse um item desses em sua posse, ele estaria muito à frente na corrida para chegar a Raftel. Seria basicamente um atalho sem precisar dos outros role de poliglifes. Além disso, se esse item tiver um mapa para a Raftel, também poderia destacar todas as experiências de Oden quando ele fazia parte dos piratas do Barba Branca. Quem sabe? Talvez até mesmo poderia conter outras informações valiosas e importantes, como como Roger conseguiu colocá-la em sua tripulação e tirar da tripulação de Barba Branca. Quem sabe fragmentos do século perdido a qual Oden também descobriu a verdade. Porém conhecendo a reação de Roger no filme de Stampede que jogou no mar a eternal pouso de Raftel feita por um tripulante de seu navio, talvez o diário não seja um mapa com um X marcado para a ilha final. Mas sim instruções e memórias que facilitariam muito quem o tivesse em posse. Quem sabe aí indicando onde encontrar o quarto role de poliglifes completamente desaparecido e sem informações das histórias. Ou mesmo instruções de como traduzir as letras destas rochas. Um alfabeto de tradução que mesmo o Momonosuke poderia quem sabe utilizar aí no futuro para saber sobre a sua herança familiar e aprender a técnica perdida de como produzir e escrever em poliglifes. E aqui surge uma outra ligação muito legal. Bom, supondo que Kaido realmente estivesse tentando obter este diário de bordo com todas as aventuras de Oden e ainda se encontra no país de Oano por 20 anos, pode ser que ele ainda não conseguiu obter este diário. Exatamente. E onde estaria então este diário agora? Como ele permaneceria oculto por todos estes 20 anos que se passaram na história? A resposta nas mãos de Orochi. Pode ser que ele tenha o diário de Oden, mas nunca entregou a Kaido. E ele sabe que será intocável enquanto Kaido estiver no país de Oano para protegê-lo. Sem Kaido apoiando o seu reinado como Shogun, ele teria terminado antes mesmo de começar. Então se Orochi pudesse manter Kaido em Oano para protegê-lo, ninguém poderia tocá-lo, nem mesmo o governo mundial, como ele mesmo diz aos membros da Cip Zero naquele encontro misterioso entre eles. Orochi é astuto desde a sua primeira aparição, como vimos no capítulo 962. Mesmo jovem, ele sempre tramou coisas a seu favor e faz muito sentido para ele esconder um item que pode manter uma fera como Kaido sob controle. Então é isso galera, acredito que este diário de Oden vai ser importante para a trama assim contendo as suas aventuras com os piratas do Roger. Isto pode acabar caindo nas mãos de Momonosuke no final. Oda não coloca as coisas sem nenhum motivo. Ele não precisava colocar na forma de um diário Oden contando sobre as banhas. E eu acho que foi o start para dizer que ali começavam as anotações de tudo que aconteceu com ele. Então é isso, se você curtiu esse vídeo, deixe um like, compartilhe, me ajuda bastante. Se quiser ajudar de outra forma, se torne membro do canal e entre no nosso grupo secreto lá para a gente discutir bastante sobre One Piece. Galera, muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados, até os próximos vídeos. Fui!